É isso, Manu, olá pra você. Olha, o carro foi abordado durante uma fiscalização na BR-101. O condutor se identificou como o motorista de aplicativo. Outras quatro mulheres estavam dentro do veículo, entre elas uma adolescente. Elas não souberam explicar a origem dessas mercadorias. Três das mulheres tinham várias passagens pela polícia por furto e a adolescente tinha um mandado de apreensão. A guarnição também descobriu que algumas lojas desse shopping tinham sido furtadas pelo grupo e que o motorista estava dando apoio a esse crime. O gerente de uma dessas lojas furtadas foi até a unidade da PRF e identificou várias mercadorias. Os cinco ocupantes do carro e os produtos foram todos eles encaminhados para a polícia civil de Tubarão. E um jovem de 25 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, em 13 de maio, após ser flagrado vendendo cigarros contrabandeados. A polícia chegou até o suspeito depois de algumas denúncias de que o carro dele estava toda segunda-feira vendendo os cigarros que são do Paraguai em um ponto do município. Na abordagem, a polícia encontrou uma caixa de cigarros e dois maços no porta-malas do veículo. Em conversa com os policiais, o jovem confessou que vendia os produtos porque estava desempregado e precisava se manter. Ele disse ainda aos policiais que tinha mais algumas caixas de cigarros contrabandeados na própria casa. Na garagem da residência, os agentes apreenderam mais 14 caixas. Outras 10 caixas estavam dentro de um furgão. Ao todo foram recolhidas mais de 2 mil pacotes de diversas marcas. Os veículos e os produtos foram todos eles apreendidos e o jovem encaminhado para a Polícia Federal na cidade de Criciúma. E três envolvidos em um roubo ocorrido em setembro de 2019 em Laguna foram presos pela Polícia Civil na Operação Rota do Sol. Para relembrar o caso para você, no dia 17 de setembro do ano passado, uma casa no bairro Cabeçuda foi vítima de um roubo. Os bandidos estavam armados e renderam os moradores da residência. Eles levaram do local um automóvel, aparelhos celulares, televisão, notebook, além de uma quantia em dinheiro. A delegacia de Polícia de Laguna iniciou as investigações e localizou um endereço na Praia do Sol, onde os investigados estariam se escondendo. Foi cumprido, então, um mandado de busca e apreensão e os suspeitos foram presos temporariamente. Na operação, também foram apreendidos uma arma de fogo com a anumeração raspada, munições, dinheiro em espécie, além de outros itens. Os bandidos foram denunciados pelo Ministério Público e tiveram a prisão decretada. As penas dos três somam mais de 38 anos de prisão. Um homem de 45 anos foi assassinado no centro de Jaguaruna na noite desta segunda-feira. Ele estaria em casa com a mãe e um amigo quando um bandido empapuzado entrou na residência e atirou na cabeça da vítima. A vítima era o comerciante Christian Cardoso, que era cadeirante. A polícia ainda não confirmou se o assassino roubou algo durante o crime, o que configuraria o crime de latrocínio. É isso, Mano. Eu volto com você.